Médico envolvido na máfia dos transplantes é preso após ministro do Superior Tribunal de Justiça em deferir pedido de urgência que buscava impedir execução provisória da condenação no júri. O médico Álvaro Iães ainda não havia sido preso por causa de um habeas corpus concedido pela sexta turma do STJ ao ratificar liminar anterior do relator, ministro Rogério Schietti Cruz. Ao reexaminar o caso, o ministro indeferiu o pedido de urgência da defesa para que fosse impedido o cumprimento provisório da pena do médico. Ele foi condenado a 21 anos e 8 meses de prisão pela morte e retirada de órgãos de uma criança no curso de um esquema conhecido como a máfia dos transplantes. Após a condenação pelo tribunal do júri em 2022, a justiça de primeira instância indeferiu o direito de o médico recorrer em liberdade e determinou a execução provisória da pena, o que foi mantido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. No STJ, a sexta turma concedeu o habeas corpus da defesa. O colegiado seguiu a jurisprudência da corte no sentido de ser inadmissível à execução provisória da condenação proferida pelo tribunal do júri. Contra esse entendimento, o Ministério Público mineiro ingressou com reclamação no Supremo Tribunal Federal que considerou que o artigo 492 do Código de Processo Penal não poderia deixar de ser aplicado sem que o STJ tivesse declarado a sua inconstitucionalidade, o que só poderia ter sido feito pela maioria absoluta da corte especial, conforme prevê o artigo 97 da Constituição Federal. Assim, o STF caçou o acórdão da sexta turma do STJ e determinou que uma nova decisão fosse proferida observando a súmula vinculante 10. Caçado o acórdão que havia ratificado a liminar, o ministro do STJ, Rogério Schetti, entendeu pela necessidade de reexaminar o pedido de urgência da defesa, agora considerando o dispositivo do CPP, cuja constitucionalidade ainda deve ser encaminhada para análise na corte especial. Segundo o relator, definir se a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri autoriza ou não a execução provisória da pena é tema controvertido que ainda se encontra em discussão no STF.